Quando surgiu o convite da Pinacoteca, eu falei, a única obra do repertório da companhia que entraria lá bem seria essa. Pela proposta do trabalho, pelas músicas, pelo mobiliário que veste a coreografia, que eu acho que faria, fez um jogo muito legal lá dentro. Eu contemplei o lugar, muitas vezes eu dançando, eu olhava e eu contemplava. A gente se sentiu totalmente tridimensional, tinha um público em cima, tinha público ao nosso lado, tinham crianças, as pessoas podiam estar inseridas no cenário. Quando vai para um espaço tão diferente, com uma interação direta, surpresas podem acontecer, conforme cada apresentação, as pessoas comentavam, tinham vontade de tocar nos bailarinos e tentavam às vezes até falar mesmo com eles. Tinha gente que levantava e dançava. Agora, remontar um espetáculo que é para o palco, para um lugar que é aberto, é um desafio muito interessante, por quê? A reação do público é direta, o contato físico dos bailarinos é direto com o público. O palco traz muito o interno do artista, fica um foco um pouco mais egóico, assim. E lá na Pinacoteca, não, isso ficou um pouco de lado, porque era tão próximo das pessoas que você conseguia compartilhar. E também a ideia de fazer esse tour com os bailarinos na Pinacoteca foi muito legal, por quê? Nós deslocalizamos a coreografia dentro do espaço da Pinacoteca, que foi muito interessante também, que fez o público ver os quadros da Pinacoteca, eu falo, como prédio, de outra maneira. Eu acho que para a companhia foi um grande presente ter feito lá, porque os bailarinos eu tenho certeza que cresceram muito a posse. E para mim, como diretor e coreógrafo, é muito bom ver que o seu trabalho consegue tocar as pessoas tão rápido, consegue chegar no coração, nos olhos, no encanto das pessoas. Isso eu acho que é um sentimento que me tem pressionado. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto